Olha só meus amigos, hoje eu vou pegar e mostrar pra vocês esses purungos aqui que eu vou fazer nem de passarinho, esse aqui já é o 11, 11 purungos que eu já furei então vamos furar esses aqui também e aí eu pego a furadeira, copo, e furo e faço uma rodinha aqui pros passarinhos entrarem vamos ver se vai dar certo ó, um já furei olha só meus amigos, agora essa época é tempo deles ponhar os passarinhos, fazerem ninho e aí ó, aí eu pego o que eu faço lá no meu pai eu levei um monte de purungo lá também, pendurei nas árvores quase todos eles tem ninho e aqui em casa eu tenho ali no garpão, tenho 5 ali pendurados e eu faço assim ó, o furinho com a furadeira, com a broca, copo olha só de legal que fica ó aí os passarinhos entram ali ó e toda semente eu pego e guardo pra plantar vamos lá de novo né, aí plantemos de novo ó, tiro aqui ó, chacoalho bem limpo depois, bem limpinho aqui ó e os passarinhos fazem ninho, sempre eu faço assim é isso aí olha só meus amigos, a quantia de semente que deu ó olha só, ó tá vendo a quantia de semente essa semente veio de muito longe esses purungo, então tem que guardar semente olha só, eu fiz de dois tamanhos de buraco porque tem os passarinhos, o canário por exemplo ó o canário ó, e tem outro tipo de passarinho lá meu pai que é maior um pouco e eu fiz um pouquinho maior o buraco aqui e esse aqui é pra canarinho, correrinha e eu tenho certeza que eles vão gostar porque eu já tenho lá vários furungo com ninho e eles gostam, e é isso aí amigo é isso aí amigo, então né, a gente ajuda aí a cuidar da natureza né os passarinhos, eu gosto de fazer ninho, esses buraquinhos aqui ó e eu os, né, cuido, faço também, arrumo os purungo pra eles fazerem os ninho aqui e a coisa mais linda é ver os bichinhos novinho aqui morando dentro dessas casinhas aqui valeu, um abraço e até mais, tchau valeu, valeu